E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragão Jeff Norframe Como vocês viram, mais um vídeo do nosso tutorial Eidolon hoje Como é que você faz para dar hit kill no escudo do Eidolon sem void strike ativo? Olha só, sem void strike ativo, show de bola né? Então no vídeo de hoje, fica aí, acompanha o vídeo que você vai aprender a fazer isso aqui bem de boa Que vai melhorar muito, muito a sua gameplay E caso você ainda não saiba fazer, dar hit kill no escudo do Eidolon Quando você não está com void strike ativo Se você tiver um esquadrão, fica mais fácil, é só alternar entre os players Para quebrar o escudo do Eidolon, esse tempinho, essa recarga do void strike de 40 segundos Se você tiver um squad de no mínimo 3 pessoas, dá para fazer bem de boa com o void strike ativo Mas quando você está jogando solo, quando está fazendo duo, em dupla Daí é mais complicadinho você ter que ficar esperando o void strike ativar Para daí você quebrar o escudo do Eidolon, daí você vai perder muito tempo Então, no vídeo de hoje galera, eu vou ensinar aqui Para você não estar caindo também, utilizando o tiro secundário da Amp aqui A Amp que eu estou utilizando é a Amp 177 Já trouxe vídeo aqui para o canal, só dar uma olhadinha Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link para esse vídeo da Amp né Uma coisa importante, não colocar o escudo do Volt muito próximo do Eidolon E nem muito distante né, observe mais ou menos a distância que eu coloco aqui no vídeo Muito longe o tiro da própria não vai pegar E muito perto do Eidolon, o Eidolon vai te derrubar Então, detalhezinho, você tem que ativar a segunda, ativar o Arcano né Ativar o Arcano que dá 180% de chance crítica né E também ativar o Arcano que dá 60% de dano né, para a Amp né Como é que você vai estar fazendo isso? Quando você quebrou a parte, ele deu o grito aqui ó Deu o grito aqui, daí você já começa a ativar a habilidade 2 né No caso do Playstation Quadrado, fica apertando o quadrado, o quadrado, o quadrado Até a trocar o Arcano né E quando trocar o Arcano, daí você bota um pad de energia para você ficar invisível Para daí você poder usar o tiro secundário da Propa Você vai ter que utilizar 2 tiros secundários e 1 tiro primário 2 Propa né, no caso, e 1 Rapplack, no caso, que é a Amp 177 que eu utilizo E tudo tem que ser no tempinho certo galera Tem que ser, tem um tempinho certo para você disparar o tiro da secundário Para você não disparar nem muito atrasado né Tipo nem muito antes né, dele ficar vulnerável e nem muito depois Que daí também você vai perder tempo né O importante é o interessante você tirar instantaneamente o escudo do Edu Para quem estiver quebrando as sinovias né Não perder o ângulo, ele não girar né Então estamos aqui no último Edu Então olha, preste atenção na perna dele aqui, a perna direita A sua direita no caso né Que no caso é a perna esquerda dele né Mas para nós é a direita A nossa direita, tá bom Essa perna é a que você tem que cuidar Essa perninha que você tem que cuidar Quando ela estiver se movimentando Quando ela for levantar ó Preste atenção aqui ó Levantou, quando ela estiver vindo para frente no caso Daí você dá dois tiros com a propa Que é o tiro secundário E um tiro em cima do... Um tiro com a rapilac Que é o tiro primário Para você não ser derrubado Você tem que ficar invisível no teno Você tem que ficar invisível no teno E outra coisa bem importante Cara, tem que atirar através do escudo do Volt Daí meio que o escudo do Volt dá uma seguradinha nela E ela estoura bem na orinha Eu sei que alguns não gostam de jogar de Volt Ou jogam com outros Warframes Mas tem coisas que só o Volt faz Só o Volt faz Então por isso que ele é um dos melhores atualmente Para fazer Adron Então pelo menos tem que ter um Volt no esquadrão Para eles botarem os escudos Para você se você não tiver de Volt Peço para o Volt colocar os escudos para você E outra coisa Agora eu vou mostrar bem em câmera lenta A hora certinha Olha, cuida a perninha dele Quando ele estiver levantando a perna Antes de ele botar a perna no chão Você tem que atirar Dois tiros de propa E um de rapilac em cima Show? Então vou de novo aqui Bem o tempinho certo Essa perna direita dele aqui A sua direita da tela Antes dele tocar no chão Eu dou dois tiros de propa E um de rapilac Para você não ser derrubado Você tem que estar invisível Então descarregue a sua energia Para ativar o arcano E debote um pad de energia Para você ficar invisível Para você poder ficar invisível Para não ser derrubado pelo tiro da propa Um, dois Show? Então bem importante também Sempre atirar através do escudo do Volt Para você estar fazendo essa manha aqui Tá bom? Então se você gostou do vídeo Cara, deixa aquele like no vídeo Compartilhe com seus amigos Quer aprender mais sobre Eidron Ainda não sabe Cara, não viu a playlist Eidron Depois de Anjos de Zariman Aqui do canal Cara, assista essa playlist Que você vai ficar Bem fera Bem craque aqui no Eidron E como eu disse Já em outros vídeos O Eidron é muito legal De estar fazendo E também dá muita platina Você vendendo os arcanos De Eidron Que dropam aqui Tá bom? Então vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Não é inscrito no canal Já te inscreve aí Para estar ajudando o canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Até mais Tchau